Oi gente, eu sou a Bárbara Sato, Segredos Entre Amigas e hoje eu vou responder a booktag Ai Misericórdia criada pela Thaís do canal Pronome Interrogativo A booktag consiste em responder 5 perguntas com relação ao primeiro meme de 2017 que foi aquele meme da menina pendurada no suporte da TV e gente, como não ri daquele vídeo A Thaís pegou 5 expressões que são ditas lá no vídeo e transformou em uma booktag super legal e hoje eu vou responder ela pra vocês Vamos começar porque é super rapidinha pra animar essa segunda Olha a magineira Magineira não existe, né? Mas a palavra é muito engraçada, convenhamos Vou usar isso na minha vida Um livro que você gostou e não entende porque as pessoas não gostaram Gente, eu tenho dois exemplares desse livro e os dois exemplares desse livro estão emprestados pra você ver o quanto que eu quero que as pessoas leiam E eu estou falando de como eu era antes de você Vai aparecer capa aqui ou aqui, não sei Depende de onde tem mais espaço E gente, como é que as pessoas não gostaram da história da Lou e do Will? Eu fico sem entender porque é fantástico E acredita em um convívio com pessoas que não gostaram da história da Lou e do Will E eu fico achando isso o maior absurdo da Terra Dá vontade de pegar os dois e bater assim a cabeça de um no outro, sabe? Falar, ei queridos, vocês não têm esse direito Vocês têm que amar a Lou e o Will porque eles são as melhores pessoas ever Se você não gostou de como eu era antes de você Comenta aqui porque você não gostou Porque eu vou dar na tua cara Mentira Mas porque eu quero saber mesmo, gente Porque é inadmissível a situação dessa Eu acho muito ofensivo Muito ofensivo Ai, misericórdia Um livro que alguém te indicou e você não gostou Gente, eu recebi a indicação do livro da própria editora do livro, né? Da mulher que estava com a autora na hora que ela estava escrevendo E estou falando de Diário de uma Cúmplice, da Mila Vander Porque eu fui com altas expectativas A editora estava conversando comigo, falando Nossa, sensacional, você vai amar Eu tenho certeza que você vai gostar muito E aí eu estava super empolgada, super empolgada E quando eu peguei o livro eu falei Mentira, que isso está acontecendo nesta história Aqui, querida Você não fez isso comigo Você não me fez criar altas expectativas Para me dar um negócio desse aqui Hoje é a protagonista Quero ler a continuação Porque a Mila já falou que ela dá uma melhorada Mas, gente, eu achei a protagonista A pessoa mais sem noção da Terra A pessoa mais sem noção ever Eu não entendo ainda o que essa mulher queria da vida dela Dá vontade de dar um soco nela De tanta raiva que eu fiquei dela Porque ela é muito escrota Ela era uma professora De repente ela está em uma via movimentada Chega um bandido Daí ela se apaixona pelo bandido Porque ele é lindo e maravilhoso Acolhe ele na casa dele Porque ele está fugindo da polícia Daí o bandido vai fugir da casa dele E ela decide ir com o bandido Tipo, what the fuck, garota Ela decide ir com o bandido Daí o bandido fala Volta pra casa Você não serve pra isso E ela insiste e fica lá Porque ela quer provar Que ela também consegue ser bandida Pra quê? Porque ela vivia uma vida monótona de professora Gente, a menina podia ir pular de bungee jumping A menina podia descer uma escada rolante Sei lá o que ela podia fazer Mas pra quê que ela foi virar bandida Ainda sem saber ser bandida Com medo de atirar Meu Deus, muito crazy esse livro aqui E deu a vontade de dar um soquinho na cara dela Ela é aquela que é rejeitada Mas continua lá Roi no louço Tentando as sobras da pessoa Sabe? Fiquei muito puta com esse livro aqui 3. E agora? Um livro que você precisa muito ler esse ano Eu que não sou besta nem nada Pra não firmar outro compromisso Peguei um livro que já estava lá no meu vídeo De 12 livros para 2017 E a propósito é o mesmo livro da Thais Que é o Cinder da Marissa Mayer E tá todo mundo falando Real oficial o que ela falou Tá todo mundo falando desse livro esse ano Todo mundo comentando E gente, eu acho que eu nunca comentei muito sobre a história É uma distopia Onde a protagonista É uma distopia que é meio que paralela à história de Cinderela Uma releitura de Cinderela Onde a protagonista é metade robô Metade humana Uma perna dela é de robô E gente, ó Tanto que se você ver aqui, ó Ela é robô por dentro aqui da sátua Eu já comecei a ler E tudo que eu comecei a ler dele Eu curti Eu curti Eu curti Mas eu não sei por que Que eu nunca continuo a leitura Dramas da vida de Bárbara Não é, gente? Quem vai entender? Quatro Eu tô presa Eu tô presa Eu tô presa, querida Um livro que você não conseguiu largar Até chegar ao final Gente, vou comentar de um livro Que eu li recentemente Também estava naquele Minha meta de 12 para 2017 E cara Vai ter resenha quarta-feira pra vocês Métrica Eu falei até pra vocês aqui Que foi o primeiro livro Que eu fiz uma marcação Com canetinha Até hoje eu não me perdoo Por causa disso Mas eu fiz E gente Sensacional Meu Deus Devoção eterna Esse livro aqui Porque é fantástico A protagonista Em alguns momentos É chata pra caceta Mas eu amei O desenrolar da trama Eu amei Como tudo fez sentido Eu amei Eles dois O casal protagonista Os personagens secundários As criancinhas A mãe dela Nossa, gente A história é sensacional De tirar o fôlego É maravilhosa Ai, meu Deus É muito bom Mesmo Leiam Eu tenho certeza Que você lê Métrica Você vai amar Ainda estou com medo De ler as continuações Porque eu vejo Muitas Sabe Opiniões diversas Muita gente amou Muita gente odiou Muita gente tá mandando Eu ler essa garota Que é a história Pelo ponto de vista do Will Muita gente fala Que acaba tirando um pouco Da emoção do de cá E ai eu já não sei mais O que fazer Porque eu amei muito Tô com medo de ler os próximos E me decepcionar Então Estou tensa Vou fazer uma enquete Leio Ou não leio As continuações de Métrica Quinta pergunta Chama a mamãe Chama a mamãe Nome de Jesus Chama a mamãe Um livro que todo mundo Precisa ler Nessa categoria Eu escolhi dois livros Um não ficção E um ficção O não ficção Vamos juntas Da Babi Souza Por motivos óbvios É o guia da sororidade Essa palavra é maravilhosa Para todas É um livro que fala Sobre a mulher Apoiar a outra mulher E não vê-la apenas Como inimiga Na verdade Não vê-la nunca Como inimiga Porque pelo amor de Deus A gente tem tanta coisa Para se preocupar Vai estar se preocupando Com a outra mulher Achando que ela é inimiga Da gente Inimigo da gente É macho Não é mulher E é fantástico Tem histórias reais Tem comentários super positivos Tem formas Ensinando você A perder o medo De ajudar outra mulher A perder a vergonha De chegar na outra mulher Para ajudar ela É sensacional Abre sua mente Para coisas Que você nunca imagina Você realmente Para de visualizar A outra mulher Ou a atual do seu ex Ou a ex do seu atual Ou aquela melhor amiga Do seu namorado Como inimiga Ela é outra mulher E é errado Se algo acontecer É quem está do seu lado E não a outra mulher Por favor querida Então eu amo esse livro aqui Eu acho que todo mundo Tem que ler Homem e mulher Fala do feminismo De uma forma muito aberta Muito bonita E muito legal Então se você ainda não leu Vamos juntas Corre que é fantástico E um outro livro Que eu acho que todo mundo Tem que ler É um livro que vai te fazer Dar mais valor à vida O que você está vivendo hoje As pessoas que estão Ao seu redor Sabe Você perder aquele medo De arriscar De seguir E hoje estou falando De uma curva no tempo Do Danny Atkins É fantástico Já fiz resenha Vou deixar o link Aqui no card Para vocês Gente O subtítulo do livro é E se a vida lhe desse Uma segunda chance Então você tem que pensar Que sua segunda chance Já é agora Pode não ter acontecido Nada para você estar tendo Uma segunda chance Mas já está acontecendo E você tem que levar A sua vida Da melhor maneira possível É fantástico 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 Eu indico super Para quem não leu ainda Corre para ler Porque gente Muito, 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 muito Bom Então essa foi a booktag Ai misericórdia Vou deixar o link do vídeo Da Thais aqui embaixo Vamos lá conferir Porque as perguntas dela São bem São muito legais E se você gostou desse vídeo Já sabe Jainha para mim E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Vou deixar o link De todos esses livros Para compra Aqui no box de informações E comprando com o nosso link Você dá aquela ajudinha Aqui para o canal Porque a gente recebe uma pequena comissão De volta É isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau